Olá amiga, dentre muitas coisas no mundo da moda, uma que certamente se sobressai muito, como você já sabe, são os cabelos. E hoje eu trouxe mais uma técnica, uma técnica inovadora chamada blends, pra mostrar pra vocês mais uma opção de iluminar os teus cabelos, de embelezar e de colocar dentro da moda, nesse circuito que é tão concorrido que todo dia surge uma novidade. Eu vou te dar hoje o passo a passo de como você conseguir esse cabelo. Me segue! No geral, essa mecha é indicada pras pessoas que tem o cabelo natural e que querem fazer algo no cabelo, mas não sabem o que. A moda hoje são os cabelos naturais na raiz e vai descendo levemente mais claro até as pontas. Você faz essa técnica blends alternando, mecha por mecha, você pode usar vários tons no mesmo cabelo, sendo que sempre nas pontas vai ficar um pouco mais claro. Claro que também, quem tem o cabelo branco também pode fazer a mecha blends, só que tem que ter o cuidado de estar retocando uma vez por mês, não pode deixar essa raiz ficar crescida e diferente. Para iniciar, eu vou fazer as divisões. Que é bem simples, é um trabalho que demora no máximo duas horas para a gente executar, isso incluindo escovas, hidratações, todos os tratamentos necessários para esse tipo de química no cabelo. Também é um tipo de química que não danifica, porque ela é parcial, a gente escolhe, no geral, produtos mais suaves e a gente trata bastante o cabelo após essa química. Então, é uma química super tranquila. Outra coisa bem legal para a pessoa que gosta de, que quer fazer uma química, está com medo, então você vai começando de forma gradual e aumentando na medida que você se sentir segura. Aqui nós podemos fazer esse topo aqui mais escuro ou mais claro, se preferir. Eu vou fazer mais claro exatamente porque eu quero que ilumine bem o rosto da minha modelo. No geral, nós gostamos muito de, principalmente quem tem cabelo longo, de prender fazendo um rabo de cavalo. Então, é importante que aqui ao redor da cabeça, na frente principalmente, façamos umas mexinhas bem fininhas, bem delicadas, fazendo na mecha tradicional. Aí, em seguida, é que nós vamos começar a técnica blends, que ela já vem assim, uma transparência e nós vamos afastar todos os fios menores e deixar só esses aqui maiores e trabalhar aplicando os produtos aqui. Aqui já é a última mecha, já está quase tudo no ponto. E o tom que a gente escolheu para esse tom de cabelo aqui é um mel, lourinho mais claro, mas meio acinzentado, exatamente para trazer equilíbrio para o tom de pele dela. Agora nós vamos enxaguar, tonalizar e hidratar. Um dos detalhes muito importantes para valorizar a cor do cabelo é o corte. Nesse cabelo aqui, que é um cabelo longo, nós precisamos fazer camadas exatamente para sobressair essa mecha que foi feita por dentro, por cima, mas de forma mais leve. Essa ponta aqui, que é a mais clara, ela precisa estar em camada, feita escovinha para fora, exatamente para ela aparecer um pouco mais. Nesse corte aqui, a gente não precisa se preocupar em relação ao comprimento. Posso manter tranquilamente esse tamanho do cabelo dela, tirando só as pontas e fazendo a forma que eu preciso. E aí, amigas, vocês estão curiosas? Vocês vão ver agora como ficou linda a nossa modelo. As mechas blends arrasam! Olha só como ficou linda! As mechas na ponta são mais claras, o corte adequado para a cor do cabelo e uma franja com mais leveza, que é uma das sensações do momento. A franjinha está super na moda, é uma tendência bem bacana e está voltando com tudo. Então, mexe a blend com o corte em camadas e uma franjinha bem leve. Se você gostou, você já sabe onde nos encontrar. E até o próximo encontro! E aí Tchau.